Ai Moreninho Vem Morena gostosa, hoje nós vai se iludir Vem Moreninho, satisfazer a Morena aqui Vem Moreninho, satisfazer a Morena aqui Morena, olha Bora, Luca Braga Vem Moreninho, satisfazer a Morena aqui Medo feitosa acabou de chegar, mas aqui chegou grandão Vem Moreninho, satisfazer a Morena aqui Fugiu do cavaco, o alagoano estourado E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Apitei rolando, vá pra várias bebês E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Apitei rolando, vá pra várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem Morena gostosa, que aqui é o chevinho Moreninho, satisfazer a Morena aqui Perfeito asa, vai Moreninho, satisfazer a Morena aqui Vem Moreninho, satisfazer a Morena aqui Música Chão de Avião Chão de Avião Toma, toma, toma Atenção pelotão Toca a corneta, pô Vai, vai, vai Felipe Amorim Cai o DJ e o Caleb Capitão Fuge, 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 fuge Perde da louva E tá pura maldade Papai nem sonha Mamãe nem sabe Que a filha é bandida E faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Ela só chega mais tarde Foi novinha Quer sentar pros cria Pede putaria Que então vou te dar Gostosa toda delicinha Vai ser o dia Ela quer sentar Ela pede pro cria Da tapa na raba Na hora que ela quer É, 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 é Vai Ela pede pro cria Da tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Soldado Toca a corneta Vai Júri da PF Andrade Downloads Fuge do carro Empurra a banda Eita porra Vai caralho Quem é, quem é, quem é Sangue Vai Avião Cheio de avião E cheio uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Um disparador de alame A pintor de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De disparador de alame A pintor de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara E menos um maluco na noitada De volta Sucesso Gustavo Lima Matheus e Galão Bora bebezada Ó o facão do copo menino Fuge do capaco O alagoano estourado E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Um disparador de alame A pintor de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Um disparador de alame A pintor de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara E menos um maluco na noitada Chão de avião Ô Luquinha Braga Que novo dia, Elite Shows Chão de avião Fuge, fuge, fuge do cavalo Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco Mais de álcool Eu tô fumando até o Quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Bombazinho famoso Ló cara dos mais mentirosos Já tá no pé do teu ouvido Usando repertório de catarabaca E vestido valendo pra arrancar uma risada Não sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez E eu no sofrimento E se metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro É se no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Já metei a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Luca Braga Pedro Feitosa L.I.D.C.D. Não importa onde é o canal Que porta eu vivo Olha aqui usando repertório de cantarabaca E vestido valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento E se metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro Você no sofrimento E eu me meto Metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo E penso tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Chama Júlio da BRF Onde o sal das frases Olha a pegada da banda Chama Puxa e tocava Pedro Feitosa Puxa do cabaco O alagoano está Já quis conhecer meu capofu Então vou mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Tudo tapa na malanda Puxando o cabelo dela Tudo tapa na malanda Ai, 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 ai Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada que tomou Os curinha te pego um viso Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o uísque Sabe se hoje cê tá com o cara Mostra a habilidade que cê tem com a rama Os trem de Tik Tok com a amiga safada Ela quis conhecer meu capopo Eu vou te mostrar quem não tá puxando o cabelo dela Trata para a malanda cantando o cabelo dela Trata para a malanda Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada que tomou Ela voltou De tanta macetada que tomou Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma L-I-D-C-P Puge, 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 puge do cavalo Vamos, vamos, vamos Aqui é gueto, pai Eita, menina, isso é forró Essa avião malvada levou ela embora Ainda bem que tem muita companhia pra trazer Alguém me disse que tu foi embora Do meu olho caiu a lágrima na hora Não esperava que seria assim Você foi embora sem se despedir Tudo bem que a gente tinha terminado Meu coração não tinha superado Agora o que me resta é sofrer Você ganhando o mundo e eu perdendo você Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor da gente vai embora Ela foi de avião Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a cor Vai trazer ela de volta Será, hein? Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a cor Vai trazer ela de volta Alguém me disse que tu foi embora Do meu olho caiu a lágrima na hora Não esperava que seria assim Você foi embora sem se despedir Tudo bem que a gente tinha terminado Meu coração não tinha superado Agora o que me resta é sofrer Você ganhando o mundo e eu perdendo você Vai dar certo o coração Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a cor Vai trazer ela de volta Vai 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 Eu beijei com uma pessoa Beija de outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no curso Ninguém me contou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Já tava atolado até o pescoço Mas cansei Eu fiz de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscar Só mando um torido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora de gritar É sempre corrido Amor no quarto de beck Ou positivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem outro alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Fuge do cavaco O alagoando estourado Eu beijei com uma pessoa E já tem outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no curso Ninguém me contou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de beck Não fugitivos Cê vem me buscar Só mando um torido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de beck Não fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor Da saudade que matava Pois explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Uma copa sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava É só teu, meu amor Oh, 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 oh A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, uma toca sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava É só teu, meu amor Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri